e aí meus amigos eu sou o rodrigo e você é muito bem vindo aqui ao nosso canal canal antena games hoje eu vou fazer um vídeo aqui pro andré o andré usa freio baixo assistência de freio baixo ele tá com dúvida se ele perde tempo com relação a ao controle de tração médio eu vou explicar isso aqui pra vocês pessoal vamos aqui pra pista antes de começar o vídeo só agradecer você está muito obrigado aí muito obrigado por tudo e eu quero dizer que eu recebi uns comentários esses dias eles foram até de dois dois seguidores nunca tinha visto eles aqui não sei se é seguidor não eles falando que eu tava muito lento que eu tinha que ir direto ao assunto pessoal o negócio seguinte é eu faço os vídeos para ajudar todos aqui tem piloto iniciante tem piloto que começou ontem anteontem três dias atrás não sabe nada do jogo que aprender tem pilotos de iniciante para intermediário nesse meio caminho tem piloto intermediário tem piloto que anda muito tá então eu tento falar do jeito que todos consigam entender principalmente os iniciantes se você achar que tá arrastado você já sabe passa o vídeo seguinte para frente tá eu não vou ser específico numa coisa chegar aqui falar a você tem que usar isso e isso exemplos né porque vocês não vão entender quem é iniciante não vai entender eu quando tava aprendendo eu cansei de procurar vídeos não achava ficava quebrando cabeça e eu não quero isso com as pessoas que que estão aqui comigo então vou continuar explicando devagar e sempre tá é se você achar se alguém aí achar que os vídeos não servem o jeito de eu explicar é lento ou eu fico falando a mesma coisa ninguém é obrigado a ficar no nosso canal né fica aqui quem quer então assim não tô desfazendo de ninguém tá eu quero que o nosso canal só cresça mas assim vou continuar desse jeito aqui tá bom então vamos lá o andré a dúvida dele é o seguinte ele usa assistência de freio ele usa assistência de freio baixo assistência de freio baixo e ele não usa controle de tração tá controle de tração médio completo e ele me perguntou se com assistência de assistência de freio baixo ele perde tempo comparado com a tração média o andré perde tá perde pelo seguinte mesmo que seja baixo é já fala freio baixo né assistência de freio baixo ele vai frear um pouquinho para você e você vai ter que complementar o freio você nunca vai conseguir é acertar sincronizar tipo de compra vamos porque o carro o jogo freio para você 20% um exemplo você nunca vai conseguir frear só os 80% que tá faltando às vezes você vai frear 85 90% que tá faltando né então você vai acabar freando mais do que você freia outra coisa a assistência de freio ela funciona como um estabilizador no jogo fórmula 1 tem estabilizador mas a maioria dos jogos de 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 carro de jogos de corrida principalmente os simuladores é eles têm uma parte lá uma opção de estabilizador do carro o que que é isso o carro tá saindo de traseira dá uma estabilizadinha entendeu ele tá derrapando muito o carro estabiliza no fórmula não tem esse assistência de freio ela funciona é como se fosse estabilizador tá então e funciona um pouquinho como controle tração também porque assim quando o carro começa a patinar ele o freio ele dá uma freada e estabiliza o carro também então ele ajuda de duas formas tá e o controle de tração médio deixa eu só desligar isso aqui o controle de tração médio ele é só controle de tração ele não ajuda a frear seu carro mas se o seu carro for soltar traseira ele dá uma segurada ali não é 100% né o médio mas ele ajuda muito e ele dá uma segurada no seu carro você perde um pouquinho de tempo quando ele tá sendo usado aí perde um pouquinho sim mas assim na assistência de freio você ainda perde mais quer ver o exemplo que eu vou dar disso aqui pra vocês deixa eu voltar aqui pra garagem eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô falando aqui freios eu uso 100% pra começar se você usa assistência de freio você não pode jogar com freio 100% aqui ó porque suponhamos que ele freia 20% e você tá com freio 100% aqui a atual lupe ele vai frear o que 120% então é mais do que você precisa então quando eu jogava eu já joguei com assistência de freio baixo ao invés de controle de tração médio eu usava dependendo da pista 90% dependendo da pista 85% e aí eu ia dosando eu ia adaptando a pista não essa quantidade de freio aqui dá pra tentar não ultrapassar é a quantidade de frenagem né porque se você frear mais do que precisa está perdendo tempo mesmo que você não perceba não perceba que tá freia mais a chance de você frear mais principalmente quem usa freio médio assistência de freio médio assistente de freio completo e ele vai frear pra você e você ainda vai frear no botão do controle ou no pedal e isso faz você perder muito tempo tá a questão é essa andré então eu te sugiro você vai demorar um pouquinho adaptar depende do tanto que você joga também mas quando você adaptar você vai conseguir ser bem mais rápido vou dar outro exemplo aqui quando eu jogava com assistência de freio baixo eu participei de um campeonato online e era o mundial eram todas as pistas eu tinha um companheiro de equipe ele andava muito e ele usava só o controle de tração médio freio abs e tal e aí toda corrida eu ficava 30 segundos atrás dele a gente com o mesmo carro às vezes a gente estava de ferrari às vezes de mercedes às vezes de maclaren e ele colocava um segundo em mim por volta por volta por volta e usando assistência de freio baixo como o campeonato era longo falei não vou mudar isso aqui comecei a jogar é tirei assistência de freio baixo comecei a jogar com um controle de tração médio e fui adaptando fui adaptando e aí quando acabou o campeonato ele estava andando mais ou menos meio segundo mais rápido que eu ele era bem mais rápido mas assim eu quebrei a metade do tempo né eu tipo assim eu ficava 30 segundos depois de uma corrida atrás dele mais de 30 segundos 40 segundos eu quebrei isso pela metade só que e assim ele era um piloto excepcional ele andava muito forte tanto é que ele foi vice campeão do campeonato então se você quer ser mais rápido usa o controle de tração médio então é que eu te sugiro agora se você joga por jogar por diversão não fala só para o andré não pessoal é para vocês também é não eu jogo pode divertir usa o controle o assistência de controle de freio usa controle de tração não tem problema agora assim quem quer ser rápido o controle de tração médio é mais rápido que você vai ser mais rápido que usar o assistência de freio baixo tá pode fazer o teste aí o problema que assim se você fizer o teste você está adaptado a jogar com assistência de freio baixo e você passa por controle de tração médio você vai estranhar então você vai ser mais lento mas quando você pega o jeito você vai conseguir ser rápido sim tá esse vídeo aí foi pro andré tá se alguém tinha alguma dúvida nesse sentido espero que eu tenha sanado se não pode colocar nos comentários aí que eu respondo tá bom é quero agradecer vocês mais uma vez tá desculpe aí se eu que eu falei ofendi alguém não foi minha intenção eu só quis dizer o jeito que vai continuar sendo nosso canal eu vou explicar de forma detalhada igual acabei de fazer esse vídeo aqui tá bom então eu vou ficando por aqui um abraço do rodrigo e tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo meus amigos